Grão A boca da gente é como um grão Uma cidade de ilusão Tem que morrer e pra germinar Plantar no algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeada em um lugar Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura Pela noite escura Pela noite escura